Sudão do Sul. Relatório da ONU detalha abusos em Equatório após luta na região, incluindo rapos, cruzamento de crianças-soldados e escravatura sexual de raparigas. Zimbábue, Nelson Samiz, a líder do principal partido de oposição no Zimbábue, procura diálogo, por entre o agravamento da crise económica e falta de medicamentos, bens essenciais e combustível. E quem é lançado seu avançado na Europa, Blinky Bell Silanka, famoso musicaniano, desafia conceito de artistas africanos com música do mundo. Líbia, arqueólogos novam tumos antigos na cidade velha, que datam do período romano, depois de insegurança, pilhagem, lutas e caos, na sequência da queda de Kadhafi, perigarem a sua existência. Marrocos, a capital marroquina, Rabá, acolhe exibição póstuma que inclui trabalhos de três pintores marroquinos que lançaram a expressão artística espontânea.